Vamos aprender hoje Fala Mansa, galera! Ó chuva! Olá, sou o Rodrigo Viana, é uma alegria ter você por aqui. Toda semana eu trago vídeo novo aqui no canal, onde eu vou te ajudar a destravar e evoluir no violão MPB. Temos vídeos de dicas, curiosidades, aulões ao vivo toda segunda-feira e literalmente centenas de vídeo-aulas. Então, bora pro vídeo! Nessa aula a gente vai aprender Ó chuva do Fala Mansa e eu vou cantar ela uma vez aqui com os acordes na tela. Em seguida eu mostro os acordes que você vai precisar pra tocar essa música e a levada da mão direita. Vamos lá? Então sim, bora! Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia desta água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés Ó chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Ó chuva Eu peço que caia devagar Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Eu peço que caia devagar Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia desta água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés Oh chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oh chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oh chuva, eu peço que caia devagar Oh chuva, eu peço que caia devagar Oh chuva, eu peço que caia devagar Vamos seguindo então com a videoaula Mas antes, se você está gostando realmente do conteúdo Já considere se inscrever aqui no canal E ativar o sininho das notificações Não custa nada e leva menos que um segundo É só você clicar no botão que está aqui embaixo Escrito inscreva-se E o sininho está bem do lado É só clicar lá também Agora eu vou passar para vocês os acordes Que você vai precisar para tocar essa música Essa versão que eu fiz aqui Eu eliminei as pestanas Porque na versão original Você tem aqui o Dó sustenido menor Pestana Você tem o Sol sustenido menor com pestana Você tem o Sol sustenido maior com pestana também E você tem o Lá com pestana Então para não cansar a mão Você pode fazer nesses acordes aqui Mas eu eliminei todas as pestanas dessa música Substituindo o Dó sustenido menor Por esse aqui com sétima Dó sustenido menor com sétima O Sol sustenido menor que era a pestana Estou fazendo assim Aí o Lá com sétima Estou fazendo assim E o Sol sustenido com sétima Estou fazendo assim Dois acordes que vão ter também na música Que é esse aqui O Lá com o Lá maior E o Mi maior São só esses acordes Agora vamos aprender a levada da mão direita Mas antes se você puder dar um like nesse vídeo Para ajudar o canal a crescer Eu agradeço muito Agora eu vou explicar para você Os movimentos da mão direita Tem que lembrar que essa música é contada em dois Então aqui Um Dois Um Dois Um Dois Então vamos pensar primeiro No primeiro tempo Da levada Então o primeiro tempo é esse aqui E aqui eu fiz Polegar Indicador Média e Lá juntos Indicador Esse é o primeiro tempo O segundo tempo Você vai fazer o baixo alternado No caso eu estou fazendo o Dó sustenido menor Eu vou só mover o dedo 1 aqui Que está no Dó sustenido Vou mover ele aqui para o Sol sustenido E ele vai fazer esse movimento aqui Eu vou fazer dois polegares Mas os polegares são alternados com o indicador O indicador quase não soa Tá vendo? Imagina as rabumbas Basicamente são esses movimentos que você vai precisar para tocar essa levada Você tem que lembrar também de estudar os baixos alternados de cada acorde Então se eu estou no Dó sustenido Tá vendo? É o Sol sustenido No caso do Lá aqui Vai ser a corda Mi solta Se eu estiver no Mi Vai ser a nota Si Que está aqui Você pode fazer um baixo alternado também Que caminhe Tipo Nesse caso aqui do Sol sustenido Não tem o baixo alternado aqui Você vai fazer aqui o Sol sustenido mesmo Se eu fizer o Sol sustenido menor Vai ser o Sol sustenido também A nota Então É isso aí Me deixa aí nos comentários agora Qual outra música você quer que eu ensine aqui no canal E também se você gostou dessa aula Já deixa aqui nos comentários também Assim eu fico sabendo Se eu estou indo no caminho certo Espero que você consiga tocar essa música Hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima aula Valeu E até a próxima aula